Garupaba, no litoral sul catarinense, tem um novo espaço para a realização de um café filosófico. O projeto Filomeno busca trazer especialistas de diversas áreas para debater e pensar sobre temas importantes da nossa atualidade. A filosofia nos ensina que as provocações, perguntas e dúvidas nos trazem mais respostas que a própria razão. Para Bertrade Russell, ao contrário da ciência, a filosofia é o que você não sabe. Melhor do que um bom debate é só se ele estiver acompanhado de um café ou uma taça de vinho. E argumentos que compreendem o pensamento humano e os conhecimentos desenvolvidos pelas sociedades. E é isso que o projeto Filomeno busca trazer para Garupaba. Um momento com especialistas nos mais variados temas para debater, discutir e pensar. A importância desse espaço é dar mais vida ainda para a cidade, ajudar a construir a inteligência da cidade. Encontrar um entorno cultural rico nessa cidade tão rica, com tanta gente interessante. E ser um ponto de encontro aqui, esse ambiente do Guinze é um ambiente muito legal e acolhedor. E encontrar pessoas e discutir questões existenciais, questões da vida, entendeu? Para além do imediatismo do dia a dia, questões que podem tornar a vida mais interessante, mais complexa e mais bela. Isso a gente faz encontrando uns aos outros. Sozinho no banheiro discutindo, todo mundo tem razão sempre. Todo mundo vence as discussões quando está discutindo sozinho. O bacana é discutir com os outros, porque daí tu vê a outra ideia, a alteridade, num clima bacana aqui, legal, de cordialidade, trocando ideia e crescendo juntos. Realizado no Espaço Guinza pela primeira vez em Garupaba, o formato do projeto busca relembrar a prática iniciada na Europa de se abordar temas importantes da atualidade voltado a um determinado setor ou área do conhecimento humano, ou sobre a vida e a obra de alguém importante. Ele existe desde julho de 1992 em Paris, que foram os primeiros encontros iniciados lá por um povo que curtia café e filosofia. Se reunia para beber café e trocar uma ideia sobre assuntos importantes, interessantes, e acabou que se espalhou o mundo afora. Aqui no Brasil a gente tem na CPFL, da TV Cultura, que é o mais conhecido, café filosófico mesmo. Inspirada nisso, por ver o meu parceiro Marcelo, Marcelo Carneiro da Cunha, escritor, eu convidei ele para a gente realizar isso em Garupaba. Quando a Joy Kwiatkowski veio falar comigo sobre que ela queria montar algo assim, como é que funcionava, disse, olha, precisa de um lugar, precisa de um público culto, a fim de debater coisas que não sejam muito óbvias, e precisa de convidados que topem. E tudo isso tem em Garupaba. Você tem um público de alta qualidade, você tem uma cidade que chama a gente de tudo que é canto, tem um lugar legal como esse aqui, que eu não conhecia, tem convidados que toparam, tanto gente que está morando aqui como gente, o próximo palestrante está no Recife, o outro em Brasília, são especialistas de altíssimo nível. Então assim, a ideia de que você pode reunir aqui a gente que está aqui e gente que não está aqui, em torno de assuntos que afetam a todos nós e que não são os mais óbvios, por isso que um café é filosófico, não está falando de futebol necessariamente, ou falando de coisas mais do nosso dia a dia, ele vai para um outro plano, para mim era claro que era possível, faltava testar. Na estreia, o convidado foi o psicanalista Cláudio Gutierrez, que abordou o tema desta primeira temporada, os fins dos mundos. Os fins de mundo pode ser o fim do mundo, o fim dos fins, entendeu? O fim escatológico, um tema da Bíblia, um tema da filosofia, quer dizer, quando o meteoro chegar, quando o sol explodir, isso está no horizonte, né? Mas isso recobre uma angústia existencial dos vários fins de mundo que a gente vive. O fim da infância, o fim da adolescência, o fim de uma etapa de vida, né? Vários pequenos fins que a gente, depois de viver o luto de uma morte, de uma forma de vida que se esgotou ou que terminou, que a gente não controla e ela terminou, depois de chorar a dor dessa morte, restarmos nós. E no dia seguinte, quando o sol nascer, alguma energia amorosa dentro de nós, quer novamente se enlaçar com o mundo. Então, o fim do mundo, viver fins de mundo, é um contínuo da vida humana. E nós temos que ter a capacidade de encarar esses fins, chorá-los, né? Mas saber que ao final disso, restamos. Restamos nós. E com o que resta, enlaçar a vida novamente. Os encontros deverão ocorrer a cada 15 dias no Espaço 15. O próximo Café Filosófico em Garopaba será realizado no dia 17, com especialista em inteligência artificial. No dia 31, o espaço receberá o tema Mudanças Climáticas, com autoridade no assunto. Então, assim, se alguém aí está afim de saber mais e tem prazer em saber mais e quer analisar o que vem em inteligência artificial e o que vem com as mudanças climáticas, junte a nota.